Bom dia, povo lindo! Gente, hoje eu vou mostrar nosso dia hoje, né? Meio dia, dia de Fernanda. A Fernanda está gripada, vou mostrar pra vocês como é que vai ser nosso dia hoje. A Fernanda não vai pro colégio, né, Fê? Não vai pra natação hoje, que hoje é dia de colégio de natação, quinta-feira. Gente, primeiramente, vão aí dando joinha no vídeo, assistam até o final e se inscrevam aí no meu canal pra ajudar a crescer, meus amores. Vão lá, se inscreve aí, tem aí embaixo. Se inscreve aí embaixo aí no sininho, tá bom? Beijo! E venha acompanhar o dia, ver Fernanda, as aventuras de Fernanda em casa. Só que Fê, Fê tá dodoizinha, vou mostrar um pouquinho como é que vai ser minha ilumínia. Hoje eu vou mostrar o quê? Minha luta, porque eu tô sem funcionária. E mostrando como, vou mostrar pra vocês como é que vai ser. Fê, Fê, Dodóia, tomando conta de casa, fazendo comida, cuidando de Fernanda. Luta, né, mães? Isso, isso é que Fê. Como está, meu Deus do céu? Acordou cedinho, mãinha? Vamos já lavar esse nariz com soro, né? Dá bom dia, filha? Filha, dá um bom dia. Acordou com a preguiça, dá nada, né? Vai deixar de pijama, brinquedinho do chagal dela. Vai dar bom dia, não, Fê? ...para ela, que é para a tosse. Já lavei o nariz dela com soro, pessoal. Agora eu tô fazendo vitaminas, que ela toma todos os dias. Ela toma fé, que é neutrofé, vitamina D e vitamina C, que ela tem que tomar todos os dias. E hoje, a turma da Cristãozinha, Fê, vamos tomar vitamina. Tem galo, galinha e rogão. Bem, gente, mas ela é boazinha, não vai acabar com mais limites. Mas já tá com febre, não, graças a Deus. Dá um sonex, são exatamente oito e meio, e é uma merenda de nove horas. Aí eu vou aproveitar e vou fazer pra mim também, porque... Fazer que tá agrupada, aí eu tenho que me fortalecer, então não vai agrupizar, porque eu tenho que cuidar dela. Que é o suco de laranja. Esse aqui é o café da Rondacela. Ela toma um bingau, né, de mais chancelo. Até nove horas ela toma isso aqui. À tarde eu dou uma fruta, eu dou uma vitamina. Aí isso é... Daí eu digo, não faz nada. De vitamina. Como ela é alérgica, a leite, que ela só toma um leite especial duas vezes ao dia, aí eu faço suco. Quando é suco de laranja, é suco de frutas, suco de uva, enfim. Mas o suco de frutas. Fernanda comou bastante mamã, que até em constipação. Tem que abusar nas fibras, bastante mamã. Sempre, todos os dias, Fernanda come um kiwi, porque ele tem bastante fibra, ele vai, é riquíssimo de vitaminas. Maçã, aqui só, maçã, banana, hoje tem um morango. Não é sempre tão morango, né, gente, que é difícil a gente comprar. Mas é de máscara, né? É que é difícil feita, não tem que parar. Feita, vamos tomar uma meridão, vamos, agora. Cuidado, filha, pra meridão. Fez cocô, velho, a mãe feita. Fez cocô. Limpar agora, dar o banho. Isso, ó, gente, comendo a filézinha. Ai, quem me der, você já tomasse no pó. Se eu der, pita. Hoje ela tá, querendo dar um trabalhozinho, já tá bom, mas eu ia tomar essa pita do meu todinho. Porque, né, você tem que comer, né, se não quiser, não aguento não, vale, ó. Meu suco, meu bom, tem maravilhoso. E um pouco sem quebrar. Eu tô usando agora nessa pia, né, pra começar o almoço. Porque a Fernanda tem horário. Tem horário pra tudo, horário de dormir, horário de comer, na hora que tem horário do almoço, tem que estar com o almoço ingara pronto. Esse aqui é o quê? Esse aqui é o detergente da máquina de travar louça. Eu gosto muito desse detergente. Eu passei a usar um pó. Não gostei muito, não. Esse aqui é lindo, super bem. Ele tem um cheirinho agradável. Gente, não cheiro, que eu sou doida. Ei, Fernanda, para! Tô mania de cheirar. Mas aqui... A máquina já tem louça, né? Vou pegar aqui pra vocês. Aí eu vou pegar essa loucinha da pia e vou botar na máquina. E essa eu vou pegar a pia pra começar a fazer o almoço. Aí aqui vem, ó. Viu o excesso de sujeirinha, e bota na máquina. Não pode pegar louça de qualquer jeito e vai lá na máquina. Tem que tirar a bolsa de sujeirinha. E botar na máquina. E hoje a um, hoje a gente associa ama o frango. Eu tô fazendo um almoço maravilhoso pra ela comer tudo bem. Ela tá do dói. E assim, tá do dói, mexendo jogada lá no sofá. Porque eu tô aqui pra fazer comigo, tô aqui pra casa. Eu tô aqui pra fazer alguma coisa. E ela lá jogatinha no sofá, né? Eu aqui de hoje. Fernanda, o que é que tu tem? E aí? Eu só te esconde. Eu não sei se eu tô pegando tanta coisa pequena. Tem que tá de ovo, direto. O cheiro verde guarda aqui, né? Pra já me ajudar. E já, dentro do congelador. Aqui já tá o franjinho. Já botei alho, já botei sal. Agora eu vou botar o cheiro verde. As verduras. A gente não precisa de uma rede. Eu sou exagerada. Eu gosto de comida bem temperada, né? Aqui, verdura, frango, cebola, pimentão, tomate. E a mamãe tem que fazer comida e ir pra casa. Vai assistir, vai, Fernanda. Assiste a aluna. Fica quietinha. Vai assistir, filho. Quando eu tinha secretária, eu ficava com ela, gente. Fazendo atividade, brincando. Quando ela tá sozinha, ela fica assim, corre no meio da casa. E solta, enfim. Eu tenho que fazer a comida dela, né? Tá, dó dói. Aliás, eu tô fazendo mil e uma coisa. Tá aqui, ó. Já a carne é no fogo. A verdura aí. Tem que ter verdura. O feijão da Fernanda já cozinhou, porque ela tem um feijão diferente. Ela cozinhou o feijão verde. Já cozinhou o feijão dela. E aqui a gente esquenta o nosso feijão diferente. Então, vai ouvir os gritinhos da feijão, porque ela tá solta, né? Como eu já expliquei. Então, a Fernanda tem que estar com alguém, tá direcionando, conversando com ela todo o tempo. Senão, ela vai pro mundo do autismo. E como eu estou só agora, tenho que fazer algumas coisas. E deixar ela solta. E tá olhando, se ela não tá fazendo alguma coisa aqui. E foi a luz da máquina. Agora, vamos ver a baguncinha do meu quarto. Quarto de Letícia, nem se fala. Nem vou limpar hoje. Tem todo o tempo, não. Nem vou mostrar pra vocês, só vocês vão se assustar. Tá aqui, baguncinho do meu quarto. Dez vezes, tô todo o tempo com a feijão, tem que usar máscara. Tá aqui, ó. Já é a segunda vez que eu lavo o nariz dela com o soro. Eu esquento, deixo morninho, volto aqui na feira. E fico lavando o nariz dela. Quando tá com secreção, sai bastante secreção amarela. Eu tô lavando direto, direto. Toda hora. Saiu o saco. Ai, que maravilha, gente. Quartinho arrumado, né? Vira uma bagunça. Do dez pra doze, da pequena almoçar. Até que o almoço é minha pequena, como é lindo, colorido. Aqui o frango que ela ama, o arroz. Um ovo cozido, aí eu boto um azeitezinho no ovo. Aqui a batata doce e a beterraba. Não quis almoçar, está com febre. Aí já viu o nariz de novo. Deu um banhozinho e dormiu. Fernandinha, sentadinha, assistindo. Gente, vou finalizar hoje, né? Que eu mostrei um pouquinho pra vocês. A nossa rotina, nem da feira. Já mostrei lá o meu quarto pronto. Agora mostrar aqui a sala, né? Mais ou menos arrumada. Porque, sabe, vou mexer em casa de contra sujeira. Marcos sempre lavando louça. Pia limpa. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal. Vem, dá joinha. E vou estar sempre mostrando aqui pra vocês. O meu dia a dia com Fernanda. Mostrei hoje um pouquinho do nosso dia. Fernandinha adora, mas ela já está melhor. E beijo. Beijo e ficamos com Deus. Do trans. Tchau. Tchau.